Fazer uma dobradinha aqui de Fundo de Quintal e Mauro Diniz. Vamos ver se eu lembro aqui, né? E a repito as músicas só me dá cabeça. Se eu pudesse beijar por escrito Me faria uma canção de amor E assim, minha carta musicada Acordaria a madrugada e solto o som No som do meu violão Sem você meu mundo é colorido Mesmo sem dormir eu fico a te sonhar E assim, sigo teus pés pelas estradas Quero amar a minha amada E desde quando se apostou de mim Pois dizem meu sorriso Pois luz no meu alvoreceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu, nasceu Dobradinha Disse um querubim Que olhou pra mim Ao viver assim Desejando o próprio fim Amigo O teu mal foi querer dar Tratamento de anjo A quem não tem vocação Pra ser arcanjo Como pode ser santa Como pode ser santa Sem jamais Ter pisado no céu O bom companheiro Que é jardineiro Ao me ver cabreiro Precisa rasgar dinheiro O meu filho me disse Que essa santa que eu julgava ser a rosa Entre as flores é a mais maliciosa É a santa flor mulher E por onde passei Tive outros exemplos Nos castelos dos reis Ao mais humilde tempo Ninguém pôde decidir exatamente Ou sequer passarrente Quem falou que ela é serpente Não passou de pretendente Quem tentou sintetizar Afro-mulher Quem tentou se apropriar De uma mulher Não se pode duvidar De uma mulher Quem tentou Um dia quis E ainda quer É a santa flor mulher Quando o dia se for E quando a noite chegar Juntos no caro prazer Que o amor tem pra dar Pra dar Vamos curtir o cenário Que a natureza nos traz É tão bonito o amor Nos momentos de paz